Música A interdisciplinaridade marcou a primeira semana acadêmica de engenharia acústica. As palestras, minicursos e workshops envolveram assuntos que interessaram alunos de diversos cursos. E há vários anos a gente vem fazendo, desenvolvendo projetos junto com a engenharia acústica, porque eu acho que são dois cursos que se englobam, né? A gente trata a patologia e durante esse ano, ano passado, a gente desenvolveu algumas atividades nas escolas, junto com eles, onde eles faziam a medição e a gente fazia palestras junto, explicando para toda a população sobre o ruído, a audição e tudo que isso pode gerar na saúde auditiva e extra auditiva dos adolescentes, dos estudantes. Então é bem legal e a gente veio aqui trazer esses trabalhos para mostrar para todos os alunos que não tiveram a oportunidade de estar juntos. Então a gente colocou alguns cursos que são relacionados diretamente com os conteúdos da universidade e cursos que estão por fora também, que são conhecimentos complementares ou que são conhecimentos que a gente sabe que vai agradar e que vai contribuir e vai acrescentar para o currículo e para a vida das pessoas que estão participando aqui. Tanto que a gente teve alunos da Semana Acadêmica que são da Engenharia Acústica e alunos que não são do curso. A primeira Semana Acadêmica da Engenharia Acústica teve 146 inscritos. Além dos alunos do próprio curso, outros estudantes de cursos como Engenharia Civil, Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia Química e Fonoaudiologia também se interessaram pelos assuntos tratados e pelo clima de confraternização e troca de conhecimento. O objetivo do evento é integrar os alunos e fomentar as formas alternativas de aprendizado. Duas palestras que são um pouco fora da engenharia em si, mas que trazem algum conhecimento, que é uma colega da Fonoaudiologia, que é a Valdete, que vai falar um pouco sobre o ruído, sobre a questão fonoaudiológica, e ainda um colega do direito, que vai trazer conceitos de direito para a Engenharia Acústica, essa questão de regulamentação e esse tipo de coisa. Os minicursos e workshops foram ministrados por professores e pesquisadores de Engenharia e outras áreas, como Direito e Fonoaudiologia. Tudo vale como complemento à formação e experiência dos estudantes. Olha, eu acho que isso é muito importante aqui para o curso. Primeiro, esse é um curso novo aqui no Brasil. Esse pessoal aqui está aprendendo muita coisa que eu queria ter aprendido e eu não aprendi. Eles estão tendo uma oportunidade muito melhor e agora estão conhecendo áreas diferentes do que eles não têm aqui. Então, isso dá uma visão muito mais ampla sobre o mercado de trabalho e sobre as áreas de pesquisa que eles têm para frente, o que eles podem encontrar aí para frente, o que eles vão fazer no futuro. A Semana Acadêmica da Engenharia Acústica ocorreu no Centro de Tecnologia de 19 a 23 de outubro. A Semana Acadêmica da Esquisa de 19 a 23 de outubro.